Obrigado Tu parece com o meu tio Ricardo Obrigado, obrigado Igualzinho, fala assim mesmo Que enjoado Ô maninho Ô Opa, e aí? Mano na cabeça, por gentileza Ali, por favor Costa ali, na moralzinha Somente da boa tarde, doutor? Opa, boa tarde É, denúncia de tráfico de droga aí Isso Tá com alguma coisa de legal? Tô nada Diz que se liberou teu carro e veio correndo embora Com chances Fazer uma revista aqui no centro Não, vou lhe pegar um amigo Pegar um amigo antes Você podia levar o carro até a frente, não tá, amigo? É ele mesmo que tá vendendo as drogas aqui É? Heroína, cocaína, crack Baseado 107 mil de dinheiro sujo E aí, o que a gente faz com esse elemento? Tem que algemar ele Não, não, não Contigo eu vou fazer diferente, paizão Só pra nossa segurança Não, não, desalgema ele Desalgema ele Desalgema ele Pega os bagulho dele e libera ele Não, não, não é assim não Ele vai cheirar Ele vai usar essas drogas tudo na minha frente É isso Você não gosta de vender? Você não gosta de vender? Você não gosta de vender? Você vai usar agora Pra ver como é Vai lá, ali em cima Vai lá, você vai usar ali em cima Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Sobe lá Vai, pode usando aí Gosta de vender pra matar os outros? Destruir família? Vou destruir a sua agora Vai Já usa cocaína aí, vai 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 Depois tu vai pro crack Isso E aí, paizinho E aí, como é a sensação? Fala pra mim Bateu? Gostosinha Gostosinha? Bateu, bateu Agora tu vai se fuder e tu vai acabar com tua família, irmão Bora Fuma um crack aí pra nós Como que é teu nome aí, cidadão? Bora, vagabundo Bora Fuma essa porra Pô, meu nome é filho Não, não é pra tomar energético não Você vai usar a porra do crack Pô, acho que eu tomo errado Ó Ó Não vai usar a porra do crack Se correr é um tiro na perna Ele tá bafarando o loló Ele tá bafarando o loló Vai Se correr é um tiro na perna Pode usar no crack aí nessa porra O crack pra mim é na garrafinha, caralho? Quer me tirar, porra? É na garrafinha Fuma maconha aí Pode dar, continua no saném Pode dar, continua no saném Esse carro E esse carro aí, velho? Como que tá chegando a ação de pagamento aí? Carreteu? Heroína na veia, bora, aplica Vai Você vai usar todas É Fliver? É ele mesmo, é ele Você vai usar todas Vou terminar nessa daqui Fechou Vai usar todas E vai pular na água aí, hein Pular Bora Não é pra me dar heroína, não é pra você usar Heroína tomando também, pô Com quanto você tá indo aí? Com quanto? Não, tá bom, ele usou um de cada Tá liberado Valeu Vai fazer o que que essas drogas? Vai usar tudo ou vai vender? Seguinte Vou usar tudo agora Vou pra casa Você tem certeza? Cara, se eu te pegar de novo nessa porra ali Tu vai ser preso Tu vai ser preso Só pra você aprender Mano, você quer ser preso É Mano, eu tô com a vontade de fusilar esse cara, velho Que ele tá matando família, cara Não tem isso Tu vai chegar na vida de drogas E tu tá destruindo família, cara Tá destruindo família Destruidor de família Seu imundo Bora Fechou? Agora vamos pegar a da bagulha Já porque a pena furou, velho Pegou o dinheiro Peguei, peguei Bom